Havendo o quórum, declaro aberta a sessão e submeto ao colegiado a ata da sessão anterior. De acordo, de acordo, excelência. Ata aprovada. Eu quero começar agradecendo a minha queridíssima amiga, colega de tribunal, de Câmara e de faculdade, desembargadora Vila Alba, pela gentileza de presidir a Câmara nesse período em que eu estive de férias muito obrigada, amiga. Muito obrigada aos senhores, muito obrigada pela distinção, muito obrigada ao senhor e aos demais. Como eu já falei de início, uma distinção tão grande para eu presidir esta Câmara tão valiosa. Foi um prazer imenso, foi um prazer imenso, terminando. Esses dias eu estou com o meu coração bem apertadinho, terminando, parece assim, mas cumprindo com o meu mistério e exatamente presidindo essa nossa Câmara, que a gente pode falar entre a gente, a melhor de todas. e eu só tenho que agradecer a vossa excelência. Vossa excelência. Muito obrigada a todos. Muito obrigada. Obrigado. Dentro da sistemática do voto lançado antecipadamente, adotado por esta Câmara, desde 2013, no decorrer da semana, os votos foram lançados, todos os integrantes dos diversos colegiados tiveram acesso a esses votos e já se manifestaram. Nós vamos chamar na sessão apenas os processos em que há pedido de preferência, de sustentação oral. Os demais estão julgados e o resultado será divulgado tão logo que termine a sessão. e eu começo com os pedidos de sustentação oral do SAGE. Eu chamo o item 19, apelação cível. 02-029-43-197.2019 em que apelar a anticontinuação do Brasil produtos automotivos limitada e apelar do Estado do Ceará. Tem dois advogados aqui inscritos, doutora Carolina Roberta Rota e doutor Fábio de Ameida Garcia. Alguns dos dois presentes? Silêncio, boa tarde. Fábio de Ameida Garcia. O senhor dispensa a leitura do relatório? Sim, senhor. O senhor tem 15 minutos. Pode começar, senhor. Obrigado. Ministros, desembargadores, boa tarde a todos, senhor presidente, senhor relator, demais desembargadores. Antes de iniciar a minha sustentação oral a respeito desse ponto, você vai chamar atenção para alguns elementos que constam dos autos, deve chamar atenção um pouco mais, um caso já de 2019. Trata-se de um auto de infração de ICMS, lavrado pela Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará, contra a Continental. Esse auto de infração decorre da cobrança de ICMS-ST pela venda de pneus nacionais, que são fabricados pela Continental em Camassari, no período de agosto de 2012 até junho de 2017. O valor é mais ou menos de R$ 700 mil. Aqui nós estamos falando de operações interestaduais com pneus nacionais, que são feitos pela Continental lá em Camassari, e que saíram de sua unidade filial de Jundiaí com destino ao Ceará. Conforme consta dos autos, a apuração aqui do imposto ocorreu na forma do convênio 6 de 2009, que está em vigor e que é um fator concedido para os contribuintes como forma de redução de base de cálculo do ICMS. Para absorver esse benefício do convênio ICMS 06, é necessário o implemento de algumas ações pelo contribuinte. Então, assim, as operações devem ocorrer com pneus classificados no ICM 4011, ou seja, é um fato, consta das notas fiscais. Essas operações têm que ser, de fato, interestaduais, ou seja, que ocorreram entre São Paulo e o Ceará. E o fabricante, ele tem que estar na sistemática monofásica do PIS e COFINS, na forma da Lei 10.485 de 2002, que concentra todo o pagamento do PIS e COFINS da cadeia produtiva que se sucedem à fabricação dos pneus. E, por fim, essa operação tem que ocorrer entre o fabricante dos pneus para os adquirentes, para os clientes. Segundo o que posta do auto de infração, que se visam lá nesta ação, a atuação foi lavrada porque a fiscalização entendeu que a recorrente não cumpriu o requisito para realizar a operação como fabricante dos pneus nacionais. alega que essa circulação interestadual dos pneus ocorreu pelo estabelecimento filial da fabricante, ou seja, a Continental Matriz em Camaçari e sua filial em Jundiaí, São Paulo. Teriam feito essa triangulação na operação. dentre as alegações da Continental Recorrente, em primeiro ponto é importante destacar que ela ostenta a condição de fabricante e vendedora dos pneus conforme determina o convênio ICMS nº 6, pneus esses que se encontram classificados no NCM 4011. Esses pneus são manufaturados, como eu falei, na sua sede em Camaçari, e isso está comprovado conforme o objeto social do seu contrato social e também pelo fato de esses pneus estarem saindo da unidade, serem transferidos da unidade da Bahia para a filial em São Paulo, em Jundiaí. Outro ponto importante que eu gostaria de destacar é que a Recorrente é a própria e exclusiva a fabricante desses pneus, ou seja, não há nenhum outro terceiro, é a própria Recorrente, a unidade matriz que vende esses pneus, essa transferência desses pneus ocorre da sua unidade matriz em Camaçari para a unidade filial em São Paulo por uma questão meramente logística, mas é importante enfatizar que o fato desses pneus terem saído do estabelecimento filial da Recorrente em Jundiaí, isso não descaracteriza o fato de se tratar de operações do próprio fabricante matriz dos pneus. Os documentos fiscais que constam nos autos demonstram que o CNPJ das operações continua sendo a raiz da matriz fabricante do pneu em Camaçari, então houve uma mera transferência dos pneus entre a matriz em Camaçari para filial São Paulo. Outro ponto, a entidade fabricante dos pneus em Camaçari é a continental, e que fez essa mera transferência por uma questão logística, às vezes para fins de distribuição dos pneus nas entidades das demais entidades da federação, é feita essa triangulação de operações conforme o plano de trabalho da matriz. É importante enfatizar que a matriz e a filial excelências não constituem pessoas jurídicas distintas como quer fazer crer a fazenda pública, compartilhando do mesmo CNPJ apenas com terminações específicas para identificação de matriz filial. Trata-se da conhecida entidade empresarial, unidade empresarial, desculpe. Essa assertiva não colite com o fato de que as filiais não possuem autonomia jurídica, já que existe uma relação de dependência entre o CNPJ filial e o da matriz. Trata-se da universalidade de fato, e tanto é isso que o regime monofasco de apuração do PIS e COFINS é recolhido 100% pela unidade matriz da Continental. Eu também gostaria de enfatizar, é importante trazer aqui o entendimento do STJ a respeito do tema no recurso especial 1355812 do Rio Grande do Sul de Lavra do eminente ministro relator Mauro Campos do Martes para o qual abre aspas a fazenda a filial fazendo parte do acervo patrimonial de uma unidade de uma única pessoa jurídica partilhando dos mesmos sócios contrato social e firma ou denominação matriz e nessa condição consiste conforme doutrina majoritária em uma universalidade de fato não ostentando personalidade jurídica própria não sendo sujeito de direitos tampouco de uma pessoa jurídica distinta da sociedade empresária cuida-se de um instrumento que se utiliza um empresário ou sócio para exercer suas atividades fecha aspas ou seja nesse entendimento o STJ destaca que matriz e filiais as filiais constituem parte braço da matriz não desconstituindo uma operação de venda realizada pela filial como sendo da própria matriz que é a fabricante dos pneus por fim queria destacar que a própria legislação do IPI equipara o estabelecimento filial ao matriz conforme artigo 9 inciso 3 do decreto 7.212 de 2010 que é o regulamento do IPI e por isso mesmo excelências não procede o argumento fazendário de que as operações em questão inseridas no auto de infração hora questionado não se encontrem em conformidade com o convênio ICMS número 6 de 2009 por fim queria destacar também que as operações em questão se tratam de operações interestaduais entre São Paulo e Ceará conforme determina o próprio convênio ICMS número 6 também que a recorrente apura as suas contribuições aqui conforme regime monofásico implementando então o fato que autoriza a redução da base de cálculo do ICMS conforme realizada pela continental aqui nessas operações para o Ceará assim sendo excelências convivido respeito e acatamento pede-se o provimento ao recurso de apelação para que a sentença apelada seja reformada para fins e anulação do auto de infração 2017 14703-1 com a consequente inversão do ânus da circunvência em desfavor da fazenda apelada agradeço mais uma vez a possibilidade de realização da sustentação oral e trazer os argumentos de defesa da continental obrigado boa tarde obrigado doutor Fábio Bom dia antemão eu já antecipo que votei pelo desprovimento do recurso e vou agora ler a proposta de emenda onde eu digo sucintamente as razões de decidir cinge-se a controvérsia na análise de possibilidade de fruição pela apelante da redução da base de cálculo do ICMS previsto no convênio 06-2009 nas operações interestaduais com os produtos classificados nas posições 4.11 pneumáticos novos de borracha e 40.13 câmeras de ar de borracha realizadas por fabricante ou importador sujeitos ao regime de cobrança monofásica das contribuições para o PIS-PASEP com fins a que se refere a lei federal 10.485-02 2 a lei complementar 24-75 que dispõe sobre os convênios para a concessão de isenções do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias equipara a redução da base de cálculo a um benefício fiscal a jurisprudência também equipara a isenção para todos os fins o que atrai a aplicação do artigo 111 inciso 2 do CTN que dispõe sobre a necessidade de interpretação literal da legislação tributária 3 analisando o convênio ICMS 06-2009 do CONFAES percebe-se que este é aplicável exclusivamente às empresas fabricantes e importadoras condição que a apelante não goza ao comercializar produtos de origem nacional conforme descrito na autuação fiscal 4 a interpretação dada à legislação tributária feita pela apelante de aplicar o benefício fiscal em todas as suas operações seja por ser considerada importadora em algumas transações seja pelo raciocínio de ser considerada fabricante por equiparação à luz da regulamentação do imposto sobre produtos industrializados IPI verdadeiramente realizar uma interpretação extensiva que encontra óbvio no citado artigo 111 do CTN 5 em relação ao caráter confiscatório da multa punitiva aplicada em 100% sobre o valor do imposto devido previsto no artigo 1, 2, 3 inciso 1º a linha C da lei 12.670 barra 96 melhor sorte não assiste a apelante pois consoante fato de jurisprudência pátria do Supremo Instituto do Norte Federal a pena pecuniária apresenta caráter confiscatório se superior ao patamar de 100% do crédito tributário cobrado apelação conhecível conhecida mas desprovida desembargador desembargador avilado como voto vossa excelência acompanho excelência desembargador Luciano acompanho excelência proclama resultado apelação conhecida e desprovida decisão unânime vamos para os pedidos de sustentação oral do PJE eu chamo o item 17 apelação cível 005 0033 de 03.010 em que apelante Cascavel Couros limitada e apelado o estado do Ceará e da minha relatoria doutor Rafael Pereira de Souza está presente não é isso doutor Rafael eu acho que o voto que já prevaleceu talvez atenda aos interesses da sua empresa que foi pela desconstituição da sentença devolvendo o processo ao primeiro grau para que se analise aquele argumento trazido na apelação excelência então está ótimo aí a pergunta é se eu insisto na cidade de Souza oral pois é eu estou dizendo que acha e atende exatamente para o senhor decidir eu acho que dispensa excelência eu abdico sim vou então proclamar o resultado a sentença foi desconstituída de ofício determinando-se o retorno dos autos ao primeiro grau obrigado pelo acolhimento pela turma uma boa tarde de trabalho a todos eu chamo o item 20 apelação cível 026 3992 de 71.2021 em que apelante município de fortaleza e apelada brasil locações limitada e aqui nós temos dois advogados inscritos doutor roberto nova mais rego e doutor pedro magalhães portela alguns dos dois presentes processo da minha relatoria um dos dois presentes vou então proclamar o resultado remessa necessária e apelação cível conhecidas e desprovidas eu vou chamar o item 25 é o processo 020 020 08 de 51.2022 em que apelante José Carlos Bezerra ME e apelado município de Barro doutora roberta marxin souza está presente processo da autoridade desembargadora vila alba sim estou presente excelência boa tarde boa tarde desembargadora vila vou ter que indagar porque eu estou vendo aqui um parcial para ver se atende aos interesses da advogada e pode ser que ela nem precise fazer a solicitação exatamente bom demais aqui na espacial provimento doutora só não foi atendido no pedido só não foi tida como 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 válida não é nem isso que eu queria a expressão mas somente uma nota fiscal é a de número 0037 as outras notas 38 39 60 61 todas foram atendidas então parcialmente provido é quase que totalmente ficou uma nota só sem ser atendida atende a senhora doutora roberta eu posso fazer rapidinho um minuto só eu posso fazer a sustentação ainda assim foi ótimo eu peço primeiramente desculpas não estou com os trajes adequados estou em trânsito mas enfim eu queria muito fazer foi maravilhosa a decisão já mas eu só queria pontuar né que foi o raciocínio provavelmente que eu tive na apelação né de que as notas que na verdade não não há necessidade de um documento pré-determinado para que seja comprovado a entrega da mercadoria não há um documento na lei que exija esse né o próprio STJ diz que há uma informalidade pode haver informalidade mas que deixa que no conjunto probatório se prove que essas mercadorias né tenham sido entregues e está muito claro que todas elas nos autos né a nota de empenho que é um documento público que inclusive serve como substituto de um contrato né prova que essas mercadorias foram entregues foi um período assim é só isso que eu queria dizer mas foi um período muito difícil porque foi justamente em fevereiro de 2021 onde era o auge da pandemia principalmente no nosso município que foi um verdadeiro caos que nós demoramos um pouco para entrar nesse caos e foi justamente nesse período e tinha era muito fácil da prefeitura comprovar também que não foram entregues essas mercadorias porque eram mercadorias eram alimentos e produtos de higiene do hospital então seria muito fácil também a prefeitura não comprovar que não tinham recebido mas é isso é só o meu reforço de que o conjunto probatório dos autos a situação do momento confirmava que todas aquelas mercadorias foram entregues mas foi ótimo programa resultado recurso conhecido e parcialmente provido obrigada excelências boa tarde boa tarde apelação cível 024 3758 dígito 34 em que apelante do estado do ceará e apelado província dos missionários comboniano do brasil doutor miguel rocha nasce está presente no processo da minha relatoria doutor miguel o voto que já prevaleceu foi pelo desprovimento do recurso do estado posso para o estado satisfeito excelência obrigado conhecido e desprovido eu chamo item 49 apelação cível 0005934 dígito 28 ponto 2017 apelante AV transporte e locações deslimitada e apelado município de Icapui doutor vicente paulo parente pontes neto está presente doutor vicente o senhor dispensa a leitura do relatório o senhor tem 15 minutos agradeço a oportunidade da sua sentação cumprimentar todos a pessoa do relator tentarei ser muito breve aqui trato uma ação de cobrança referente a dois contratos firmados com o município Icapui que os últimos meses quais sejam novembro e dezembro do contrato Icapui acabaram não sendo pagos pelo município o município foi devidamente citado deixou de apresentar a contestação tempestivamente posteriormente veio apresentar manifestação nos autos alegando que tinha tido uma rescisão do contrato e por isso não existiriam pagamentos mais a fazer contudo não apresentou nenhuma documentação sequer especificou qual teria sido o motivo dessa rescisão posteriormente foi feita a audiência de instrução na audiência de instrução foi acolhida a prova testemunhal contudo o magistrado em sentença entendeu que não existiu prova da execução do serviço a justificar a cobrança dos meses que ficaram pendentes de pagamento a parte autora ora apelante contudo entende que a testemunha Antônio Emanuel que compareceu ao processo e relatou ter sido vinculada à execução do serviço até o começo do ano 2017 último mês da execução do contrato previsto especialmente no contrato executou o serviço vinculado à empresa a ver transporte em virtude disso a empresa pede a reforma da decisão com reconhecimento da execução do serviço e a conexão no município com pagamento das parcelas faltantes Obrigado e parabéns pela sustentação extremamente sucinta e disse o que tinha que dizer em atenção a sua presença aqui vou ler a proposta de emenda administrativo processual civil apelação civil em ação de cobrança contrato de prestação de serviços de locação de containers remontáveis e de equipamentos de sala de aula no formato plastic house ausência de prova da efetiva prestação ônus da prova artigo 373 inciso 1º do CPC apelação conhecida mas desprovida eu indago o desembargador vilá vossa excelência mantém o voto lançado antecipadamente acompanhe excelência acompanhe desembargador Luciano então recurso conhecido e desprovido vamos para o item 57 apelação civil 001 6754 54 ponto 2016 em que apelante francisco linhares dias e apelado o INSS relativo do marco Luciano é o 57 boa tarde estou estabelecendo o doutor francisco o doutor francisco José Silva Aguiar Júnior está presente não estou ouvindo a senhora tem procuração nos autos doutora alô 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 doutora a senhora está ouvindo doutora a responsabilidade pelo equipamento para participar da sessão para quem não vem presencialmente é do advogado não haverá prejuízo porque doutora as pessoas estão ouvindo mas eu não posso fazer nada doutora eu vou proclamar o resultado mas não haverá prejuízo viu proclamar o resultado do recurso conhecido e parcialmente provido sentença anulada vamos para os processos adiados do SAGE os itens aliás todos os processos da relatoria da desembargadora iracema que entrou de férias na sexta-feira então todos os processos da desembargadora iracema estão adiados que são dos itens 26 27 28 29 30 31 32 33 34 e 35 adiados também os processos da relatoria da desembargadora jurídica que não obstante lançados tempestivamente não houve tempo hábil para que eu pudesse julgá-los então são os itens 43 44 45 46 47 48 49 e 49 esses processos serão os dados da desembargadora jurídica serão julgados na próxima sessão os dados da desembargadora iracema quando ela retornar ao trabalho e adiados do PJR também os dados da desembargadora iracema todos eles os itens 58 62 63 64 66 67 70 80 82 83 84 86 e 86 e os dados da desembargadora jurídica pela ordem eu acabei perdendo o contato como que ficou o julgamento 57 o julgamento foi concluído a senhora não 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 pôde fazer a sustentação oral porque a senhora não teve contato conosco aqui na sala eu estava aqui eu não acesso mas não houve prejuízo o voto foi para o movimento nacional do recurso para anular a sentença o processo vai voltar para o primeiro grau tudo bem é porque na hora caiu bem na hora eu até postei em chat que houve um problema de conexão mas é cada advogado está advogado na sessão tá certo tá ok obrigada do nada e os desembargadoras jurídicas 59 60 61 65 68 69 71 72 73 74 75 76 77 78 79 e 80 81 85 87 88 e foi foram retirados de pauta aliás foi retirado de pauta do número 24 do Saje da minha relatoria apelação cível 000 1489 57 ponto 2019 bom vencemos a pauta eu indago se há algo mais a tratar na sessão e vou indagar aquela pergunta de todas as sessões se confirmam todos os votos lançados antecipadamente nos processos que não foram chamados na sentença ou na sessão eu também confirmo nada mais havendo a tratar declaro encerrada a sessão a sessão e a sessão a sessão a sessão a sessão Obrigado.